A CIDADE NO BRASIL Não é só o tempo, não é? Você está me arrumando a linha de casa? É isso mesmo. Pega na outra ponta. O que é isso? Já está? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu pecho quando pegar nisso lá vestido de uma vez Isso mexe no seu primeiro minuto faz É a onda daqui, vê-se-o Eu vejo de maneira Grita, grita Oh minha minhoca Mas não tem minha minhoca aí Eu vou te ver Você é um judeu, caralho! Eu te me ass! Vamos nos meter aqui atrás, caralho O jogador, o conheço e a vida dos jogadores, o que é que se vê aqui? Terra de jogador! Terra de jogador de vingos cheiros, os sonhos! Se praga uma cadalha, eu creio! E aí O que é que está fazendo? O que é o que está fazendo? Está indo! Está indo! Olha o castalho ali! Coloco por um pouco mais de vez! Não sei que não! Está indo até lá! Opa! Ah caralho! Vamos apanhar o nhoca! Foda-se! Caralho de nhoca! Olha o olhão! Não! Não tem! Não tem ainda! O que diz que é que mano? Estão fazendo o viro com os rouges! Estão fios! Estão no meio do norte! Bem como flores! Foda-se! Não sei o que fica do norte! Mas eles vão me encontrar no extremo! Estão que eu quero que eu venha! Ele está limpo! Dependendo de a semana já! Uns gente não vai ao longo! Só que eles não vão ao longo! Eu acho que não me deixe logo de onde. Cinco minutos, mamãe. Não é claro que não é claro que você... Não é claro que não é claro que você... Você não quer dizer que você está. Você está bem e. Você está bem, você está lá. Você está lá, você está lá. Você está lá, você está lá. Mas agora eu tenho que ir a sair daqui da minha moto. Ah, eu estou lá para nós. Não é? É um mês de manhã! É um mês de manhã! Mas é mais pequena que faz a manhã de tapas! Viva aqui melhor que o mês de manhã! Olha! Diga-se! Viva! Ah! Que é melhor que o mês de manhã! Compre! É a grossa! 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 É a melhor que o mês de manhã! Aqui! É a grossa! 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 Vamos lá, vamos lá. Convite! Passe bem!! Ô c*****! Eu como não, c*****! Eu já vi meu companheiro! Tem pesquisa! Por que pesca? Clube de pesquisa... ...Fácil do porê! Primeiro peixe bom! Ei, comecei! Eu geralmente já falo a 1h de meia! Tô com as coisas que eu quero antes, cara! Mostra isso, gente, mostra, não é pra cá! Pesce aí, vamos, paca, skyless p... Ei, comecei! Ei, gole, pãe! Que não gole, pãe! E vamos lá? Que queres que tu faz? Não, não, não... O que é que você quer? Não! Não você... Quatro segundos! Pague a peixe, cara! Mas não tem que nem se despedir, cara! Não tem que nem que se despedir! Não tem que nem o que eu toque, cara!